Pois é, vamos falar agora sobre o mundo da bola, claro, nervos à flor da pele, tanto para São Paulinos como para corintianos. Vamos começar falando para o São Paulo, que tem uma tarefa dificílima, superar o Flamengo no Maracanã e com um placar adverso de 3x1 no agregado, né, que eles dizem, não, Salsuquine? É isso mesmo, um esforço é como vai precisar o São Paulo para conseguir aí reverter esse placar aí de 4x0 no primeiro jogo, enfrentando aí a equipe do Flamengo, dessa vez, lá no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Um feito complicado e vale ressaltar que o São Paulo está com dificuldades em seu elenco, terá 7 desfocos para esse jogo. Olha, são desfocos importantes, inclusive, para o time, viu? Não contará, por exemplo, com o Gabriel Neves, o volante sofreu um trauma no início da partida da última quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Ele tem tratamento por uma lesão nesse jumeiro direito. O zagueiro Aboleda, bem como o meio atacante de Cão, estão participando de atividades no campo sob o comando da fisioterapia, mas ainda não reúnem condições de jogo, que são outros dois homens importantes. O técnico Rogério Senna também não poderá relacionar os jogadores Marcos Guilherme, Felipe Alves, o Bustos e também o Ferraresce. Isso porque os atletas não foram inscritos para participar desta fase da competição pelo clube paulista. Dentre eles, nenhum é titular absoluto de São Paulo, mas são sempre opções utilizadas pelo Rogério Senna para entrar durante as partidas, ou seja, diminui o poder ofensivo da equipe da capital, né, São Paulo? Pois é, o São Paulo tem que fazer 2x0 para tentar levar para os pênaltis, ou então, é claro, fazer uma diferença aí. Ficou 3x1 no primeiro jogo, então 2x0 daria pênaltis para a equipe do São Paulo. Mas a gente sabe que o Flamengo tem aí um grande time, um eleco. Na verdade, tem 2x3 times, né, profissionais da equipe do Flamengo, daí a tamanha dificuldade. Mas no futebol tudo pode acontecer. Quem garantiria que o Palmeiras seria eliminado pelo furacão na Libertadores, né? Exatamente. É o modelo da competição de mata-mata, né, tudo pode acontecer. É uma caixinha de surpresa, né, os resultados são aí, digamos que estranhos às vezes, aos olhos do torcedor. E quem tem uma dificuldade muito grande também para esse próximo jogo é o Corinthians, viu, Samuel? O Corinthians tem o Fluminense pela frente, a vantagem em relação ao São Paulo é que seu segundo jogo é em casa. É lá na Neokímica Arena. Só que o Corinthians não tem feito bons jogos, tem tido aí repercussão de reveses com os torcedores, por parte do Vitor Pereira, que não se andam picando muitíssimo bem. Enfim, e o clube vai precisar aí de apoio, inclusive, de jogadores do Sub-20. Por exemplo, o Robert Renan, o atacante Giovani, que estavam disputando o Sub-20 com a seleção brasileira e vão tentar ajudar a reforçar o time que também tem desfocos. Bom, ali no Corinthians, o zagueiro Raul Gustavo está recuperado com a torção no tornozelo. E o Rafael Ramos, que vinha tratando um problema muscular, também se recuperou e pode ser que venha reforçar o time. De toda forma, a gente espera ver aí o Corinthians, pelo menos para o torcedor, assim como eu, um pouco mais reforçado. Por exemplo, o Renato Augusto e o Fagner, que devem ser titulares na quinta-feira, porque treinaram normalmente hoje. Não vinham treinando, não vinham jogando e agora, hoje, conseguiram entrar em campo. Quem sabe o Renato Augusto e o Fagner possam fazer a diferença junto com o elenco, né? E tentar garantir aí a vitória contra o Fluminense. Lembrando que o primeiro jogo ficou empatado em 2x2 lá no Rio de Janeiro. Então, o Corinthians tem essa vantagem aí de conseguir um golzinho só, já está classificado dentro de casa. Pois é, mas o Fluminense vem com o mesmo objetivo também, né? Claro que o Fluminense tem aí o quê? O Diniz como treinador, que vem sendo também comentado aí como um dos grandes treinadores do Brasil, né, Kino? Com certeza, aliás, o Fluminense e o Internacional são os dois clubes com o melhor desempenho no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, no momento. O Palmeiras teve uma variaçãozinha, mas Inter e Fluminense são os dois clubes que estão mais em alta nas últimas rodadas. Principalmente o Internacional, aliás, o Fluminense, que está aí também na semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver como é que vai ser a questão do jogo. Obrigado.